No vídeo de hoje, nós vamos dar vida pra Gaia. Te liga aí que eu vou ensinar vocês como fazer o cão ter mãos de humano. Preparada, Gaia? Para esse vídeo, procurem um moletom bem grande, tamanho XXL se tiver, maior da casa. Vocês vestem o moletom no cachorro, o cachorro fica com o moletom todo vestido no corpo e a gente vai colocar só as mãos, os braços nas mangas do moletom. Isso aqui tudo vai estar no cachorro e a gente vai sentar no chão e o cachorro em cima da cadeira. Vai da vida. Vocês vão ver. O moletom de zíper na Gaia. Então ela fica, ela parece o Yoda, olha, com as manguinhas soltas. E daí essa manga solta é a manga que eu vou vestir sentada no chão, tá entendendo? É o Yoda? Gaia Yoda? Hein, ô Gaia Yoda? Olha os pezinhos, olha o detalhe, com as manguinhas compridas. A Gaia já tá posicionada na cadeira, tá? Já vestida. Agora eu vou colocar as mangas do moletom. Tô aqui embaixo da mesa. A gente tem que cuidar, tá vendo aqui a minha cabeça? Que a cabeça não ultrapasse a altura da mesa, porque senão fica feio, né? Aparecendo a minha cabeça. Estão gostando do vídeo? Para tudo e dar o like de vocês agora! Isso aqui tá quente pra dedéu. Ó, tá vendo? Tá ela ali e eu aqui, ó, embaixo da mesa. Quem que vai ficar com mão de humano nesse vídeo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, esse vídeo é muito quente. Não tentem isso em casa sem supervisão, o pai de vocês, tá? E eu prefiro que vocês usem um moletom com fecho, porque se vocês tiverem que sair rapidamente do contato com o cachorro, vocês conseguem sair pra respirar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.